Boas, meus irmãos, nós estamos aqui muito bem acompanhados, estou aqui substituindo a Thaís Dutra agora, que virá palco com a próxima invernada, lá de Chapecó, o CTG Querência do Quero Quero. Bueno, mas aproveitando essa pausa da Thaís Dutra neste espaço como entrevistadora, deu bem certinho, porque eu queria realmente aproveitar esse espaço da TV Tradição, acabei de receber uma mensagem de Belém do Pará, da minha amiga Vânia, que está assistindo a TV Tradição, pessoal lá do CTG Os Praianos, Jackson Matias, a Tarciana e sua esposa, todo mundo ligadito, e a TV Tradição está para o mundo, e que bom estar contigo nesse espaço, eu quero mostrar aqui esse belíssimo trabalho, quando saio a cavalo, em CD, em vinil, que é uma coisa raríssima hoje em dia, e em todas as plataformas digitais. Eu não sabia que eu iria te encontrar, mas eu vim no caminho escutando o teu trabalho. Então aproveito para te parabenizar, e eu gostaria que tu contasse aí para o público de casa um pouco dessa trajetória vitoriosa, mas especialmente falasse sobre esse lançamento que eu vou deixar aqui para o pessoal ir dando uma olhada. Muito obrigado Pedro Júnior, obrigado a oportunidade aqui da TV Tradição também, para estar falando um pouco do meu trabalho. Fiquei feliz em te encontrar e saber que você veio escutando esse trabalho, que chegou agora no formato de vinil, o disco Quando Sai a Cavalo. E, bueno, que está em todas as plataformas, convido o pessoal a escutar, quem não conhece, quem já conhece, compartilha aí com os amigos. Também tem um trabalho no YouTube, hoje é muito importante essas plataformas para a gente, né? Mas eu quis dar uma... Era um sonho de guri, sempre escutei vinil, e aí chegou, demorou um tempinho para chegar, mas chegou agora, estou distribuindo para o pessoal que comprou na pré-venda. E tem aí um encarte também, tem todas as músicas cifradas, para a gurizada que está aprendendo a tocar violão, né? Então, aí ó, aí as letras das músicas todas cifradas, né? Então, eu gravei de uma forma simples o disco, já para facilitar aí para a gurizada que quer aprender a tocar, né? Então, está na mão aí, te agradeço a oportunidade, né? Que trabalho lindíssimo, realmente. Eu já sabia, tu tinha me contado. Mas realmente, sabe que isso também é um sonho de todo artista. Quando eu comecei em 95, ainda estava na época do vinil, o CD estava entrando e eu inventei de sair, quis sair na frente de fazer o CD. É isso. Quando chegou meu primeiro CD, eu não tinha nem aparelho para ouvir. Mas está que nem eu, eu não tenho ainda, vou ter que comprar agora. Mas, eu te parabenizo mais uma vez. Obrigado. E eu gostaria que tu contasse também, nós temos mais um tempinho aqui, essa trajetória vitoriosa nos festivais. O público te conhece muito pela participação também com o Quarteto, Coração de Potro. Tocamos aqui, né? Acho que a última abdão que teve, não sei, a gente fez show aqui com o Quarteto. Transmitido pela TV Tradição, inclusive. O show do Quarteto, Coração de Potro. Muito bom, por sinal. A transmissão era muito boa. Me conta aí um pouco dessa trajetória vitoriosa dos festivais. Bom, graças a Deus, tive a oportunidade de participar em vários, né? E muito especial agora que eu participei foi lá em Lares, né? Essa pecada, a canção nativa, retornando. E foram momentos, são momentos maravilhosos, né? E pude participar com vários amigos, principalmente com o Quarteto, né? A gente andou muito junto, tocando em muitos festivais. E, bueno, é uma alegria saber que está voltando agora esse movimento, que a gente está podendo se encontrar, né? Nós ficamos tempos aí parados e, graças a Deus, hoje estamos nos encontrando não só aqui, mas em vários lugares, como sempre foi, né? Mas que esses dois anos aí de parada nos tiraram um pouco o tino. Mas agora está, graças a Deus, encontrando, abraçando grandes amigos aí, cantando, tocando. Estou bem feliz e entregando esse trabalho aí. Estou mais feliz ainda que demorou para chegar. Era três meses e foi nove. É, as coisas são assim. Eu lembro, quando eu conheci o Ricardo Berga, eu quero contar isso publicamente, numa final de intérprete vocal no Rodeio Internacional da Vacaria. Eu não sei se tu vai lembrar disso. Ah, faz um tempo. Mas eu fui te abraçar chorando depois de te assistir. Foi lindo. E desde lá venho acompanhando a tua trajetória. E eu gostaria de aproveitar esse espaço para pedir ao nosso patrão maior que Deus siga sempre te abençoando, te iluminando. Igualmente, igualmente. Que sigas nessa trajetória tão linda que tu vens escrevendo para a arte regional. Obrigado. Obrigado, obrigado, Tina Pedro Junior. Também é importante ressaltar a tua importância para nós, né? E o meu respeito que eu tenho por ti, a minha admiração. Obrigado. É uma alegria receber essas palavras desse amigo aí. Alguns versos, bem, já pude escutar. Alguns citando meu nome. Isso me enche de orgulho. Obrigado. Maravilha. Bueno, este foi Ricardo Berga, aqui na TV Tradição, nesse intervalo. Eu vou indo lá para o palco, mas eu aproveito antes, enquanto o som não está totalmente ajustado, para que tu deixe aí uma mensagem final, então, para toda essa audiência da TV Tradição. Bueno, deixar um abraço a todos, agradecer mais uma vez a oportunidade. convidar aí a todos para que acompanhem os músicos gaúchos nas plataformas, no YouTube, nos perfis aí, Instagram e Facebook. Isso nos ajuda, ajuda a movimentar a nossa arte e compartilhem o link aqui da TV Tradição. Isso é importantíssimo, a gente ter esse fortalecimento nas redes sociais aí, que hoje é tão forte. Então, vamos ajudar também dessa forma. E, bueno, só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Esse foi, então, Ricardo Berga, uma atração de peso. E, mais uma vez, eu quero mostrar, quando saio a cavalo, em vinil, em CD e em todas as plataformas digitais. Mas, que categoria! Obrigado, irmão. Obrigado.